Leoa versus o resto do mundo, hein? Vamos lá. Onça-pintada. A leoa supera a onça-pintada em tamanho, força bruta e resistência. É improvável que a onça tenha mais energia. Energia não está ligada só a proporções do pulmão, mas sim ao estilo de vida. A leoa trabalha muito mais que a onça. Mais de 10 quilos de carne por dia, além de caçar pelos filhotes. O estilo de luta é parecido. A onça caça por emboscada, então a leoa passa por um treinamento mais intenso. Supera a onça-pintada. Chita. Não tanca uma leoa. É um leopardo. Leopardo não seria louco de atacar uma leoa. Primeiro que ele é um felino inteligente, sabe que elas nunca estão sozinhas. Segundo, ele também sabe que ela é mais forte. Próximo. Não dá. Crocodilo. Leões se reúnem com leões ou até 100 para surrar crocodilos em terra, mas só em grupo. Sozinha, não tem como. Jacaré. Depende do jacaré. Um jacaré azul de 400 quilos, a leoa não mataria. Gorila. Não dá para uma leoa. Urangotango. Gorila supera. Leão. Gorila versus leão foi o primeiro duelo que eu vi uma necessidade de fazer uma parte 2, analisando só a luta. O leão é o felino mais corajoso que existe. E a mentalidade é totalmente diferente. O gorila não é um assassino. É muito legal na internet imaginar a gorila dando super socos, como o King Kong faz nos filmes, mas a realidade não vai ser assim. O interessante é que o Coliseu foi destruído em 1349. O primeiro crânio de gorila foi descoberto em 1847, século XIX. Então o mundo não viu esse duelo. Mas o leão tem mais probabilidade de vencer. Deu vitória para o gorila. Tigre supera o gorila assim como o leão. Urso pardo vence o tigre. Rinoceronte vence o tigre também. Hipopótamo versus rinoceronte. O hipopótamo só supera o rinoceronte em força de mordida e agressividade. A única coisa que supera a resistência de um rinoceronte é veneno. É o animal mais blindado da Terra. Me mostra um registro de um hipopótamo surrando um grande rinoceronte branco até a morte. Que as pessoas usam muito aquele vídeo que tem um rinoceronte tonto na beira de um rio. E o hipopótamo derruba ele. Ninguém sabe como aconteceu. Rinoceronte é pacato demais. Algumas vezes foge dos hipopótamos. Mas todas as vezes que decide atacar faz do hipopótamo uma bola de boliche. Leão e tigre junto. Dois contra um. Rinoceronte já fica na desvantagem. Mas ainda assim dois ainda é pouco. Na natureza esse duelo não aconteceria. Grandes predadores são muito inteligentes. Sabem que se ferir é morte. Então evitariam essa luta. Numa arena essa luta poderia até acontecer por mais tempo. Mas eu não vejo um tigre e um leão ferindo um grande rinoceronte branco de morte. Quase não tem lugar para eles morderem. E as garras não fariam tanta diferença. Por outro lado cada chifrada do rinoceronte poderia ser fatal. Elefante amassa o rinoceronte. T Millionaire é um século wiem. 1,2, 4 que pelos do rinoceronte. 2,5, 5 que pelos do rinoceronte. 1,2, 5 que pelos do rinoceronte. 3,5, 3 do rinoceronte. 4,5, 5 que pelos do rinoceronte. 1,3, 6 que pelos anúncios 400 grau suddenadas. 2,7atronage. 2,7.